Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nessa segunda-feira, 2 de março de 2020, nessa primeira semana da quaresma. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 25, 31 a 46. É aquele evangelho onde o Senhor separa as ovelhas dos cabritos. Os cabritos são aqueles que desprezaram o Senhor, desprezaram o Senhor que estava ao lado deles. E no final, então, os cabritos perguntam, Senhor, quando foi que nós não te vimos? E aí, então, o Senhor vai dizer aí claramente, quando eu estava com sede, quando eu estava com roupa, sem roupa, quando eu estava preso, vocês não foram me visitar. E do outro lado, as ovelhas perguntam a mesma coisa e o Senhor fala, todas as vezes que fizestes a um dos mais pequeninos é a mim que fizestes. Hoje nós vivemos, hoje, numa sociedade que muita gente presta atenção no outro, tem muitas instituições de caridade, de pessoas mesmo que prestam atenção nos outros, mas uma grande parte não presta. Uma grande parte hoje vive como se fosse só ela no mundo, como se fosse só no seu umbigo. Mas hoje é o mundo da correria, é o mundo do estresse, é o mundo do celular, é o mundo das redes sociais, onde a pessoa fica só com aquela janela ali e não consegue prestar atenção no outro. Quando eu presto atenção no outro, eu esqueço os meus problemas, eu esqueço a minha vida e eu foco na busca inconstante por Jesus. Se alguém me perguntar assim, como é que eu acho Jesus? Você acha Jesus o outro, você acha Jesus saindo de você, esquecendo um pouquinho os seus problemas e as suas vidas e indo ao outro. Na minha vida de padre, eu agradeço muito a Deus, porque poucas vezes eu estou preocupado com os meus problemas, e principalmente no final de semana, eu não estou nem aí para os meus problemas. Estou preocupado com os problemas dos outros, estou preocupado com a comunidade, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Quando você se preocupa mais com os outros, quando você percebe mais o que está ao seu redor, você esquece os seus problemas, porque na realidade, quando a gente pensar mesmo nos nossos problemas, já vê que os nossos problemas não são nada em relação aos outros. Tem gente que sofre mais, tem gente que passa necessidade mais do que nós. Mas às vezes, quando nós estamos sofrendo, nós achamos que nós somos os maiores sofredores do mundo, que ninguém está sofrendo mais do que nós, e existe tanto Jesus ao nosso redor, e a gente sempre preocupado com o nosso umbigo. A gente sempre preocupado com nós mesmos, e existe tanto Jesus ao nosso redor. Tanto Jesus com fome, sede, preso, e eu preocupado com meus problemas, preocupado comigo mesmo, para eu estar feliz, para eu estar com aquilo, para eu ter uma folga, para eu ter isso e aquilo. E é difícil, né? Largar, às vezes, o egoísmo, a auto-vitimização de si mesmo. Quando você sai de si e pensa nos outros, um tanto de problema resolve na tua vida. egoísmo, vitimismo, pensar só no meu umbigo. Quando nós olhamos ao redor e percebemos que tem muita gente que sofre mais do que nós. Pela intercessão de São Chavel de Mangueluf, São Paulo de Pio de Peuta da Utina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade, mesmo longe dos meios, mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade, te louvo, te louvo, te louvo, Ooh, ooh, ah, ah, ah Ooh, ah, ah, ah Sha-la, la, 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 la